Os perfis de aparência padrão do 5 Pro são apagar, instalar, manter, neutro e temporário. Sempre que você tiver uma janela qualquer aberta, você pode clicar na sua barra de títulos com o botão direito e escolher ajuda. Isto abre a ajuda, o Help, diretamente na seção sobre a janela que você vai trabalhar. O Help ainda está em inglês. Em inglês, esta janela é Resource Appearance Profiles, ou seja, perfis de aparência dos recursos. No caso dos recursos, 3D. E aqui você tem como se comportará um recurso before, antes da linha do tempo chegar na tarefa, during, durante a execução da tarefa, e after, depois que a tarefa terminar. E isto para cada um dos 5 perfis de aparência padrão do 5 Pro. Você pode ver, inclusive, um pequeno vídeo sobre o assunto. Isto abre o YouTube, para mostrar, neste caso, um vídeo de 1 minuto e 53 segundos. De fato, o vídeo mostra como definir um perfil próprio do usuário. Para cada perfil padrão que você selecionar, a parte inferior da janela mostra uma tabela de duas colunas. A coluna Ação e a coluna com o nome do perfil. Você não pode mudar nada na aparência inicial dos elementos 3D. A aparência ativa, Active Appearance, foi traduzida como Ativar Aparência. É a aparência do recurso 3D quando a sua execução está acontecendo no cronograma. Você pode alterar para manter a cor original dos elementos. Mas isso não é uma boa ideia, especialmente se você mantiver a simulação de crescimento do tipo nada. Na verdade, o tipo em inglês é Growth Direction. Temos até espaço aqui para escrever direção de crescimento, em vez de tipo. No nosso projeto, eu alterei o tipo de simulação de crescimento para de baixo, cima. Você pode visualizar cada alteração que fizer imediatamente. Por exemplo, a transparência inicial, 99%. Interpolar transparência, transparência ativado. E transparência ao terminar, zero. Ou seja, totalmente opaco. Tipo nada. Experimente. Mas, veja que essas alterações valerão para todas as tarefas do cronograma. Agora, com o tipo de simulação de crescimento em esquerda direita. Então, vamos lá. Tchau. 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 A última caixa de opções rápidas é onde controlamos a simulação. Podemos alterar a velocidade mudando o passo da simulação. Por exemplo, a cada quatro horas. Vou deixar também as cores originais e rodar novamente. A simulação fica bem mais lenta. 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 A vantagem do padrão inicial é que você tem mais clareza do término de cada tarefa. A simulação fica bem mais lenta. A última parte, a aparência final, você pode definir se quer que o elemento fique com a aparência diferente da original. Agora, como deu para ver, o projeto inteiro com o mesmo perfil de aparência, para todos os elementos, nem sempre será o ideal. No próximo vídeo, vamos ver como estabelecer perfis específicos aplicados apenas a determinadas tarefas.